Por que que Portugal é uma grande ilusão em 2024? Sinceramente, assim, se você não tiver estômago, eu te indico diretamente que você fecha esse vídeo e vá assistir vídeos aí de youtubers e criadores de conteúdo que contam Portugal como sendo um mar de rosas. Definitivamente, Portugal nos últimos tempos tem se tornado a terra das ilusões ou a terra das desilusões. Mas isso tem motivo, tem nome, sobrenome e faz muitos vídeos. No vídeo de hoje eu vou te contar os motivos que fazem com que Portugal seja uma grande ilusão em 2024. Então, toma cuidado com as suas decisões. Depois da vinheta eu tô de volta. Eu sou o Thiago, vamos conversar sério com você. Se bora! É o Casal Buscapé! Fala família, tudo bem com vocês? Desse Thiagoiras na área pra mais um vídeo aqui do Casal Buscapé, pra você que não me conhece, não conhece esse canal. Esse canal já tem seis anos aí, já temos quase 800 vídeos de puro conteúdo gratuito pra você. Então, vai se inscrevendo, né? De praxe. Chegou no canal, se inscreve, faz o pacote completo, até porque eu tô com uma criança linda, maravilhosa aqui, né pai? Ih, cadê? Ali! Vim passear com Santiago, a gente tá aqui num parque chamado Parque da Cegonha, aqui em Lourian, que é a cidade onde a gente mora atualmente. A galera que já segue o canal tem um dinossauro aqui, sim, porque é aqui conhecido como a cidade dos dinossauros aqui em Portugal, porque foram encontrados muitos fósseis. Mas, conversa pra lá, né? Porque a história de Lourian dá pra você pesquisar no YouTube aí, na internet, no Google. Eu vim falar pra vocês hoje por que Portugal é uma grande ilusão em 2024. E nesse vídeo eu vou abrir algumas verdades que eu nunca disse nesse YouTube anteriormente. Sinceramente, assim, se você não tiver estômago, eu te indico diretamente que você fecha esse vídeo e vá assistir vídeos aí de youtubers e criadores de conteúdo que contam Portugal como sendo um mar de rosas, né? No vídeo de hoje vão ter muitas verdades e quem não tem estômago é melhor sair fora. Bom, pessoal, uma verdade é que definitivamente o Portugal não é o mesmo país de anos atrás, né? Como eu falei, e vocês sabem quem segue o nosso conteúdo, nós já moramos em Portugal. Agora em fevereiro vai fazer oito anos, ou seja, temos muita experiência e temos muito conhecimento de causa, né? A gente já vive aqui há oito anos, nosso filho nasceu aqui o ano passado e Portugal já não é o mesmo de oito anos atrás, com certeza. A gente chegou aqui no começo de 2017, Portugal era muito diferente. Os preços das rendas, principalmente, é algo que aumentou bastante. O salário mínimo não cresceu quanto deveria, o poder de compra não é tão bom quanto antes. Então existem muitas coisas a serem ponderadas. Pelo princípio do preço dos arrendamentos, que é o principal peso, a principal conta das pessoas aqui, das casas, né? É o preço dos arrendamentos, o preço dos aluguéis. Mas, principalmente, devido ao fato de Portugal ser um ponto turístico muito procurado em toda a Europa, foco, principalmente, dos brasileiros que querem vir pra cá. Por falar a mesma língua, tem vários motivos que atraem as pessoas pra cá. Mas, definitivamente, o custo de vida é dos principais fatores que fazem com que Portugal se torne uma grande ilusão. Por quê? Grande parte dos nossos seguidores e até amigos pessoais, a gente conhece pessoas muito próximas a nós que, desde o início, a intenção delas de sair do Brasil não era vir pra Portugal. Muitas delas tinham o sonho americano, tinham o sonho de morar no Canadá, em outros países que, reconhecidamente, têm um poder de compra muito mais elevado, uma qualidade de vida até mais elevada, dependendo. O salário também faz a grande diferença, né? Comparar Estados Unidos e Portugal é uma tremenda covardia, da mesma forma que é covardia também comparar Brasil e Portugal. Existe um gigantesco abismo entre essas comparações. Então, na verdade, assim, é melhor evitar a fadiga e não fazer esse tipo de comparações diretas entre esses países. Então, muitas dessas pessoas, elas tinham o sonho americano, idealizaram, pesquisaram, fizeram visto ou tentaram tirar o visto americano e se viram frustradas. Algumas delas com o visto sendo negado ou com o planejamento não correndo como deveria. Essas pessoas foram frustradas e decidiram vir pra Portugal como uma segunda opinião, uma segunda possibilidade. Ou talvez um plano B, um plano C, um plano D. Portugal nem de perto, talvez, seria o roteiro dessa pessoa, o destino dessa pessoa a princípio, né? Então, são pessoas que idealizaram morar, por exemplo, nos Estados Unidos ou Canadá e que acabaram vindo pra Portugal. E se deparam aqui em Portugal com uma vida difícil, comparado ao que a gente vê na internet. Nós somos criadores de conteúdo, como vocês sabem. Já temos quase 800 vídeos aqui no canal, então é muito conteúdo criado ao longo desses 6 anos de canal. Nosso Instagram também tem muito conteúdo. E geralmente o que a gente mostra, não geralmente, mas sempre a gente faz questão de mostrar fatos da nossa vida e coisas da nossa opinião, sabe? De vivências que tivemos, de experiências que tivemos. Então, nada aqui é criado, nada aqui é roteiro de novela, tá? Tudo que a gente fala aqui, na verdade, são coisas que a gente viveu, são experiências próprias. Então, assim, essa questão de pessoas que vêm com expectativas muito elevadas relacionadas a Portugal, acabam se frustrando. E aí, sobra de tudo, né? Depois, vai colocar a culpa nos criadores de conteúdo, vão colocar a culpa nos youtubers e tudo mais. Não tô isentando essas pessoas que criam conteúdo de terem uma parcela de culpa. Mas a gente tem que ser realista. Vamos combinar aqui, tá? As pessoas, elas querem ser enganadas. Uma pessoa que acredita que vindo pra Portugal com 500 euros e que vai dar tudo certo, vai ser tudo mil maravilhas, essa pessoa ou ela pesquisou pouco, teve preguiça, não entrou mais a fundo na vida de Portugal, não sabe muita coisa de Portugal. A pessoa que tem coragem de sair mesmo como um kamikaze do Brasil e vir pra Portugal com tão pouco dinheiro. Isso, 500 euros, já vi pessoas aqui, tem vídeos no canal, inclusive, contando histórias de pessoas que vieram com bem menos que isso. Tem pessoas que realmente arriscam. É por isso que eu chamo esses imigrantes de imigrante kamikaze. Ele vem mesmo, assim, pra tentar a sorte e, assim, tentar a sorte no grosso, sabe? E, infelizmente, Portugal, atualmente, não é um país que dá muito espaço pra sorte. Portugal não é um país que apoia o acaso. A vida aqui tá difícil, principalmente pras pessoas que já moram aqui há algum tempo. Uma verdade que eu preciso te falar é que as pessoas que chegarem do Brasil hoje, pessoas que viveram sempre no Brasil, que não tiveram uma experiência fora, que chegarem do Brasil pra cá, pra Portugal hoje, ainda não vão sentir muito impacto. A verdade é que as pessoas que falam hoje que Portugal tá difícil, geralmente são pessoas como nós, que já moram aqui há algum tempo, que experimentaram de um Portugal numa situação melhor, e hoje percebem que Portugal tá um pouco mais difícil. Mas quem chega do Brasil hoje ainda vai conseguir aproveitar alguma coisa. Lógico que vai chegar em Portugal numa situação um pouco pior, onde os arrendamentos estão num preço elevado. Essas pessoas, elas têm que ter noção que elas vão ter um custo de vida um pouco mais elevado. Deixa eu sentar aqui. Então assim, essas pessoas vão chegar aqui e vão ter realmente um pouco de dificuldade, mas vão sentir os impactos numa intensidade menor, tá? Lógico, vai chegar com renda cara, com trabalhos escassos, principalmente quem vem agora no começo do ano, que é a época do inverno. Mas, definitivamente, não vão ter tanto impacto. Lógico, dependendo, vem uma pessoa, vem duas, vem três pessoas trabalhando numa casa. Quanto mais pessoas trabalhando dentro de uma casa, você vai ter uma situação um pouco melhor. Então, em 2024, essas pessoas que vêm enganadas, ou que se deixam enganar pelos conteúdos criados na internet, essas pessoas que têm preguiça de pesquisar, de correr atrás das informações, de pesquisar cidades, de pesquisar custo de vida, de pesquisar valor de arrendamento. Tem muita gente que, definitivamente, pessoal, acredita somente nos vídeos. Tem pessoas que não pesquisam. A gente lá na agência de viagens, na busca voos, não sei se você sabe, mas nós trabalhamos com consultoria e acompanhamento, né? Nós vendemos passagens aéreas e damos todo o acompanhamento através de videochamadas na busca voos. Inclusive, você que não cotou passagem aérea ainda, buscavoosviagens.com.br, pode acessar aqui o nosso site. O primeiro link na descrição é o nosso link para passagens aéreas. Cota com a gente que está tendo promoção, inclusive, da TAP, tá bem? Mas vamos lá. Então, assim, a galera que tem essa preguiça, é mesmo preguiça, tá, gente? Eu estou sendo bem realista aqui para vocês, não quero ter meias palavras. A galera que tem preguiça mesmo de pesquisar, que quer se escorar em youtubers, basicamente terceirizar a culpa, porque uma coisa que eu já cansei de falar aqui em vários vídeos, se Portugal deu certo para você, parabéns, o mérito é todo seu. Se Portugal deu errado para você, culpa sua, que não pesquisou, que não correu atrás, ou que não tentou, ou que não investiu mais tempo para poder se dedicar ao seu projeto de mudança. Vocês têm que ter uma noção, pessoal. Mudar do Brasil para Portugal é o maior projeto da vida de vocês, então leve a sério esse projeto. Tenha em mente que você está em jogo, o destino da sua família, o destino da sua vida. Pega na mão o seu destino, a sua vida e coloca como prioridade. Se você não tratar o seu projeto de mudança como prioridade, ninguém vai tratar como prioridade para você. Tenha isso em mente. Seja bem realista quanto as coisas. Portugal hoje não está fácil. As pessoas que forem chegar aqui hoje vão sentir um impacto, sim. Então se prepare, principalmente financeiramente, psicologicamente, quanto à saudade. Eu contei aqui para vocês no canal já a história da minha mãe. A minha mãe veio com a gente aqui, com todo o suporte. Minha mãe tinha casa, trabalho. Ela e o esposo recebiam quase 2 mil euros por mês. Mas minha mãe sentiu saudade e decidiu voltar para o Brasil. Ela tem intenção de vir para Portugal novamente? Sim! Mas grande parte dos motivos que fizeram com que ela voltasse foi a saudade da família. E é uma coisa que psicologicamente pesa bastante. Muitas pessoas não dão o devido valor, mas pesa bastante. Santiago já está tentando sair do carrinho aqui. Está todo torto, meu filho. Deixa eu dar uma ajeitada nele e já volto para conversar com vocês. Bom, então é isso, pessoal. No fim das contas, Portugal está lotado de pessoas frustradas. Principalmente pessoas que tinham muitas expectativas sobre Portugal. E Portugal, naturalmente, não é o país que vai cumprir essas expectativas. Pessoas que não se prepararam muito bem e que chegam aqui, passam muito mal até conseguirem se estabilizar. A gente já cansou de falar que Portugal no primeiro ano, segundo ano, é terrível. A Carol costuma dizer muito isso. Então, as pessoas têm mesmo que se preparar muito bem. 2024 traz muitos desafios, principalmente para quem quer sair do Brasil. Então, quanto mais preparação, melhor. Coloque em primeiro lugar o seu projeto de mudança, que com certeza você vai ter sucesso. Tudo que nós pudermos ajudar, estamos aqui. Nós, o Casal Buscapé, temos aqui o nosso conteúdo gratuito, tanto no YouTube quanto no Instagram. Santiago reclamando. Temos muito a oferecer para vocês gratuitamente, mas vocês que precisam de um serviço um pouco mais personalizado, também estamos à disposição, tá? A gente não obriga ninguém a comprar nada, não vende nada. Há pulso as pessoas. As pessoas têm o direito de escolha. Tem pessoas que querem se preparar um pouco melhor, querem ter um acompanhamento um pouco mais próximo. Como eu já falei, a CO tem passagem com a Busca Voos Viagens, que é a nossa agência de viagens. Você vai ter todo o nosso acompanhamento. Fazemos vídeo-chamadas para tirar suas dúvidas sobre Portugal, sobre a viagem, etc. Sobre documentação necessária para entrar em Portugal. Então, tudo a gente te auxilia, tá? E com certeza a passagem era uma coisa que você vai precisar para vir para Portugal. Se tiver o melhor acompanhamento, olha, melhor ainda, tá bem? Então, conta a passagem com a gente. Busca Voos Viagens, o primeiro link aqui na descrição. Vem viajar com a gente, tá bem? Um grande abraço. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Que você leve em consideração essas palavras de alguém que já mora aqui há oito anos, que conhece a realidade de Portugal, tá bem? Um grande abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo aqui do canal do Casal Busca a Pé. Valeu, galera. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho